a janela fechada janela fechada aqui ó e o ar-condicionado aqui bombando ó coloquei o ar no 19 coloquei o ar no 19 e na velocidade média ali o ar não tá no máximo é galera tá uma verdadeira bagunça tudo isso daqui é o seguinte a gente chegou ontem à noite aqui em porto de galinhas a gente passou num restaurante pra gente jantar comer a gente comer uma pizza e mais umas coisarada lá eu não gravei porque a minha câmera é uma gopro e para gravar à noite a imagem ficar ruim então eu não gravei nada não mostrei então a gente foi uma pizzaria lá comendo tal aí ontem a ontem quando a gente desceu no aeroporto lá de de recife um seguidor do nosso instagram ele chamou e falou a lucas você vai pra porto de galinhas eu tenho uma casa lá quer ficar lá na minha casa lá no ter um terreno do lado você fica lá aí como eu tava não tinha planejado nada eu falei demorou ele me mandou a localização direitinho ele me chamou no whatsapp aqui me mandou a localização e aí a gente veio pra cá e qual a parte legal disso tudo tem energia e tem água então assim é a gente ligou o ar condicionado e dormimos a noite toda no ar condicionado e o ar condicionado tá ali ligado até agora e aí que que acontece como um outro homem ficou 15 dias aqui parado no aeroporto de recife que que acontece as coisas tava a nossa roupa tá tudo bagunçado mas foi embora não deixou tudo virado e aí a gente chegou e trouxe mais ó aí ó mala roupa ó ó tanto de roupa aí ó e trouxe esse cara aqui também aí teve que trazer mais roupa para ele porque esse daqui gasta roupa esse daqui gasta e aí que acontece hoje de manhã eu acordei na disposição porque esse cara aqui seis horas da manhã esse cara já tava acordado aqui vamos acordar aí eu falei cara dorme mais um pouco aí eu dormi até as oito aí ele exatamente dormiu até oito horas no primeiro dia de férias no primeiro dia de férias aí oito horas ele acordou quero café quero café quero café quero comer aí eu tive que eu tive que levantar fazer um café aqui e aí tomamos um café na cama eu não mostrei porque porque nós acordou todo esculhambado não gosto de gravar vídeo logo de manhã mas ainda estamos é eu já passei um gel no cabelo aqui já passei um gel no cabelo então já dá para gravar um vídeo aí galera que que vai acontecer agora os os homens vai na praia ali que eu tô do lado da praia aqui nós vamos na praia ali para liberar um pouco o espaço aqui porque a nath se ofereceu né mozão aí ela se ofereceu a dar aquele talento ovos aqui e aí a gente vai lá na praia bora na praia cara sai do celular você quer ficar no celular ou quer ir na praia você escolhe mais um minutinho você quer ir na praia ou no celular só tem uma alternativa meu Deus do céu bora na praia chega 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 perdeu 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 celular para lá bora 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 olha aí galera acabamos de chegar na praia o Brian tomou um banho tirou um quilo de areia da cueca enquanto isso a nath tinha não foi verdade não tava cheio de areia não não quilo não mas tinha bastante areia quase entope o ralo do banheiro ali aí galera olha para vocês ver a nath deu um talento aqui ó tinha trazido roupa de cama aí trocou as fronhas ficou tudo limpinho tudo legal arzinho condicionado bombando limpou tudo ó limpou deixou tudo zeradinho o chão olha que coisa linda que ficou ó tudo limpinho tudo organizado a pia lavadinho aqui ó fogão ó e agora a nath tá tomando um banho ali o Brian já tomou banho vamos para a praia novamente novamente vamos para a praia e galera ó para vocês terem noção a gente tá no nordeste calor da peste ó tudo fechado janela fechada janela fechada janela fechada aqui ó e o ar condicionado aqui bombando ó ó coloquei o ar no 19 coloquei o ar no 19 e na velocidade média ali o ar não tá no máximo o ar condicionado tá na na velocidade média e ó para vocês terem noção o carro inteiro tá gelado tá fechadinho aqui ó tá fechadinho os vidros tudo e o carro inteiro tá geladinho a gente vai para a praia agora vou desligar as luzes vou deixar tudo ligado aqui a gente vai para a praia vamos curtir a praia quando a gente voltar o ar o ar condicionado a gente vai estar geladinho aí é só alegria galera olha aí galera eu não sei se eu comentei mas ontem quando a gente desceu lá no no aeroporto ao Brian aí ó fala aí com a galera aí olha aí quando a gente desceu lá no aeroporto de recife ontem a gente tava meio sem plano até né aí um seguidor lá do instagram pegou e ele chamou a gente e falou que tinha lugar para ficar aqui em pó de galinhas que ele tinha casa aqui e tal aí prontamente já aceitamos o convite e aí a gente veio e parou paramos aqui do lado aqui no terreno da casa dele aqui do lado e aí tinha energia tem água tem tudo né tudo que a gente precisava e aí só para vocês ter noção só para vocês ter noção como motorhome ficou 15 dias parado guardado e a última vez que a gente viajou a gente praticamente não organizou ele aí a gente trouxe malas roupas um monte de coisa agora que 11 horas agora 11 horas praticamente mas aí só para vocês ter noção vem para cá a Nath chegou até agora para limpar organizar tudo trocar a fronha trocar roupa de cama e serviu como é que ficou né eu mostrei para vocês como é que ficou foi limpaço ao contrário do que o pessoal imagina né que o motorhome é só uma ouro amanhecer arrumado é ao contrário do que o pessoal imagina motorhome é só alegria não é só alegria mas sim vamos por aqui eu conheço um atalho precisa também ter organização limpeza né precisa deixar tudo bonitinho aí agora a gente vamos para a praia aqui ó vamos curtir e quando a gente voltar o motorhome tá limpinho e aí depois a gente pega vai para outra praia deixar tudo bem organizadinho e aí eu vou mostrar para você a gente sai do motorhome ali aí o legal é que assim é bem pertinho da praia aqui onde a gente parou então ali já tá praia aí tem os restaurantes aqui tem um negócio bem legal tudo isso daqui depois vou mostrar mais coisa para vocês e olha aí galera arrumamos um lugarzinho aqui você gostou desse lugar para é gostou mesmo quero mais vezes arrumamos um lugarzinho aqui galera deixa eu mostrar para vocês ó de frente para o mar aqui só para vocês terem noção que praia que é essa daqui eu acho que é maracaípe né exatamente cor de galinhas fica para aqueles lá de lá pontal de maracaípe eu acho que fica só para lá e o brian o brian o brian fica aqui o mar hoje tá meio alto então não dá para curtir muito então a gente tá curtindo a piscina maior onda do mundo não cara tem que ser uma onda devagarinho então galera só para vocês terem noção aqui atrás aqui foi onde a gente estaciona o motorhome naquela casa ali do outro lado ali ó e aí a praia já é ali esse aqui é um restaurante só para vocês terem noção tem um restaurante ao nome do restaurante lá é joão bar e restaurante aí que acontece você fica aqui no restaurante aqui ó aí tem os ó pode deitar ali tem a piscina aqui de água água mais tranquilo que às vezes tem gente não gosta da água salgada né ele falou que ali ó tá acontecendo uma disputa de jangada a uma disputa de jangada tá rolando são uma competição eu tô vendo só as pontinhas da da jangada lá meu deus é uma corrida de jangada é tipo é tipo se fosse se fosse isso lá na minha terra lá seria tipo uma deu na minha terra lá não tem mar né lá é sertão então seria tipo uma corrida de charrete né quase quase com a uma corrida de uma charrete lá e aqui como tem mar que é uma corrida de jangada legal então galera para vocês verem ó o motorhome ele proporciona isso porque assim por exemplo se você for curtir um esquema desse daqui você vai ter que por exemplo ou se hospedar num hotel ou pegar um pacote turístico aí gastar uma bala boa entendeu e se você por exemplo compra um pacote turístico de sete dias sei lá cinco dias um lugar que você nunca foi aí chegar lá você não gosta muito aí ferrou você vai ter que ficar lá os sete dias aqui não a gente veio viajando não tá viajando paramos aqui nesse lugar e gostamos aí a gente fica aqui quantos dias a gente quiser um dia quando dois dias aí se eu enjoar disso daqui que vai ser difícil enjoar dessa dessa tranquilidade aqui ó mas temos outros lugares para a gente vai pedir o almoço aqui tá já vamos ficar por aqui estamos tomando um aqui tomando um espumante zinho é um tranquilaço tranquilaço então assim o motorhome ele proporciona isso o pessoal sempre fala assim eu escuto muito pessoal fala nossa está maluco comprar um outro homem é muito caro e não sei o que é melhor eu ir para o hotel beleza existe o hotel quem gosta de hotel quem gosta de motorhome porque o motorhome é para pessoas desapegada entendeu tipo a gente está aqui aí do nada a gente começa a pesquisar aqui porque assim ó para vocês terem noção eu tô aqui e a todo momento ó o celular tá aqui ó a todo momento várias pessoas fica mandando para mim ó vai para tal lugar faz não sei o que vai para tal lugar e assim o motorhome proporciona isso porque eu posso estar aqui curtindo aqui e para o motorhome tomar um banho dar uma descansada e ir para outro lugar amanhã amanhã eu já vou amanhecer em outro lugar e um hotel não consegue isso eu digo isso porque eu já viajei de carro ficando em hotel teve uma vez que eu vim aqui para o nordeste dessa maneira ficava em hotel aí você tem que fazer check-in e não sei o que e tira a mala e coloca a mala e arruma e tem horário para café exatamente exatamente eu eu quando a gente conta a gente foi para foi para como é que aquela cidade da fria lá que a gente foi no Rio Grande do Sul a gente foi para gramado e todo dia eu beirava de correr o risco de perder o café da manhã porque tava friozinho né era uma delícia uma friaca da bexiga a gente dormia até mais tarde aí ficava assistindo série então assim é o motorhome não motorhome se acordou já tá tudo ali é tudo tranquilo então existe a diferença motorhome e hotel então você pode ficar no melhor resort de luxo melhor não vai ser igual no motorhome não vai ser igual então a liberdade também passar um dia só no resort se a gente quiser exatamente é igual assim a gente tá fazendo essa viagem aqui e estamos planejando ir para ir para Goiás lá no Goiás tem os resort lá tal a gente quer passar lá vai ficar um ou dois dias o tempo que a gente quiser e aí depois segue o motorhome dá isso daí galera essa liberdade aqui ó tá é essa liberdade aqui e é o seguinte você que tá acompanhando nossos vídeos aí Lucas eu gostei quero curtir mais essa vibe aí quero saber como é que funciona isso nosso contato tá na descrição do vídeo você entra em contato via WhatsApp tá galera chama no WhatsApp logicamente o pessoal só responde em horário comercial o pessoal vai te responder você vai até a garagem motorhome sonho agenda um dia vai até lá a gente conversa tudo tem que ser programado também tá não adianta você querer vou comprar um motorhome aí no outro dia você já vai lá compra o primeiro não faça isso que você vai se lascar né o que a gente recebe de cliente lá que se lascou na vida comprando o primeiro que vê pela frente não analisa friamente vê se essa vê se essa vida se essa vida aqui é para você ó tá mas aí não vai né não vale sim porque eu o motorhome proporciona isso você vê se você curte isso daqui se você curte isso daqui ó o Brian ali causando na piscina meu Deus e aí cara então assim se você curte isso daqui o motorhome é para você beleza a gente tá mostrando aqui no vídeo no vídeo aí eu mostrei a maior realidade possível de manhã acordando né a bagunça a bagunça é isso não vou iludir ninguém é a realidade é o negócio mesmo beleza então nosso contato na descrição aí você chama no WhatsApp agenda direitinho passa lá troca ideia comigo mesmo tá galera não é é existe muitas empresas de motorhomem mas muitas vezes você não vai conversar com o dono você vai conversar com funcionário tal lá não lá no motorhomem o sonho até hoje já montamos pelo menos uma centena de motorhomem aí todos eles todos os clientes conversou direto comigo tirou todas as dúvidas direto comigo beleza então eu acho que é isso né vamos continuar aqui aproveitando aqui depois a gente se fala mais tamo junto forte abraço você que tá curtindo esse vídeo clica no joinha aí embaixo galera dá uma incentivada aí e também comenta pergunta Lucas ó grava mais isso grava aquilo eu gosto de ver isso eu gosto que que você gosta de ver comenta aí o que que você gosta de ver que eu vou mostrar para vocês tá e outra coisa você que gosta muito dos nossos vídeos aqui embaixo tem o sininho se você clicar no sininho todos os vídeos que a gente postar o YouTube já vai indicar para você tá e também verifica se você tá inscrito aí porque muitas vezes a pessoa tá assistindo o vídeo nem tá inscrito é só clicar no inscreva-se já tá inscrito já tá tá tudo certo tamo junto